Oi, Zeca! Oi, filho! Que delícia! Que delícia! Tá chovendo lá fora, né, Zeca? Tem que chover aqui dentro também, né, filho? Ai, que banho gostoso, mamãe! Que banho gostoso! Que delícia, Zeca! Deixa eu botar pra cá. Deve ficar melhor. Por favor, não tem dinheiro. Que delícia é o filho. Deve ficar melhor. Deve ficar melhor. Agora deixa eu botar para cá. Diga. Ai, filho! E agora, filho? Tá todo molhado. Gente, essa espécie, o pionos, essa espécie não tem o óleo nas penas que a maioria das aves tem. Por isso que molha mais rápido. Aí eles ficam mais pesadões com a água. Olha lá, o bumbuzão vermelho, coisa linda. Que delícia de banho, filho. Lá fora tá chovendo. Daí, ele deu vontade de tomar banho. Como a gente percebe isso, ele começou a abrir as peninhas da asa e botar a cabecinha pra baixo. Isso é um comportamento bem típico de quando eles estão tomando banho. E Zeca prefere o banho com borrifador. Ele nunca entrou assim na banheirinha pra tomar banho. Ele prefere esse banho assim. Isso é muito particular de cada indivíduo. Não é nem de espécie, mas sim de indivíduo. Cada indivíduo, cada ave tem um gosto, uma preferência pro seu banho. É importante a gente fazer a observação da ave pra gente entender isso, né? Aqui, ó. É isso. Zeca tá no banho matinal, né, filho? Aí, ó. Tá todo assanhado. E agora, filho? Vamos secar, né? Quer mais água? Molhar o popozão. Tá bom, né, filho? Vamos secar agora. Agora. Pronto. Agora vai secar. É isso, gente. A ave que escolhe, tá? Se quer tomar banho ou não, a gente não pode dar banho forçado na ave. A gente não pode pegar a ave e colocar embaixo d'água. Isso é muito importante dizer aqui pra que a gente respeite a vontade da ave. Se ela quer tomar banho, ela manifesta isso. E a gente proporciona o banho. Daí ela toma. Quando ela não gosta, ela também manifesta que não tá gostando. Então, a gente precisa observar e respeitar, tá? É isso. Muita saúde pras nossas aves. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.